A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Cine Club era para nós a possibilidade de ver aqueles filmes que nós só conhecíamos por fotografias nas antologias de cinema. E a gente está encerrando a primeira mostra de cinema suburbano, Suburbo em Trânsito. É um lance muito legal, tem a curadoria, a produção, o Cine Club, Suburbo em Trânsito, dirigido por Luiz Cláudio. Tem com a galera J.R., Cazarte, Tâmara, Hugo. Quem está aí? Falta o Leonardo. Sempre esquece o Leonardo. Leonardo? Falta o Leonardo. Sempre esquece o Leonardo. O cara falou aqui, ele está certo. Agora, os Cine Club foram bastante perseguidos nessa época, mesmo as razões da outra ditadura que aconteceu, quando foi instituída a nova ditadura em 1964. E o curioso é que o herói era o mesmo, o Coraçado Pontegui. Então, a polícia política queria prender todas as cópias do Coraçado Pontegui. Tem a história de um almirante que prendeu uma cópia e levou para o navio, o comando, lá onde ele estava, e botou a cópia debaixo do beliche dele. O que mais você perdeu? O que mais gostou do meu francês? O que mais é do caça? Preocupação, esse pavor que aquele grupo de extrema direita tinha do cinema, nos ensina que o cinema tem realmente condições de fazer a cabeça das pessoas, especialmente os jovens. Os seus filmes e a estudiência, né? Uma mostra maravilhosa. E realmente esse momento aqui é um momento fantástico, incrível, porque marca um ponto fundamental que o cinema tem que continuar muito mais antes do que nunca, porque as possibilidades são muito melhores. Se você concorda com a facilidade de se fazer filme com a cara do povo atualmente. Isso é o que eu acho, como cinema. Obrigado, Nelson. Saúde. Você concorda, Nelson? Eu concordo plenamente com tudo. Poxa vida, eu fico feliz e orgulhoso. Eu fico até orgulhoso de saber que eu fiz um filme que continua sendo exibido assim em cineclube. Uma vez, não há muito tempo, fui convidado para um cineclube, num bairro, numa comunidade, era lá para o lado do Meia. Não é o Jacarezinho, não, é uma outra, eu não lembro agora. E estava passando o Rio do Lá Norte. Eu passando o Rio do Lá Norte e o cenário era o cenário que estava no filme. Eu fiquei assim, eu abismado. E as pessoas que vieram do filme se identificavam, se misturavam com os personagens do filme, a figuração que estava no filme. E fiquei, foi uma noite inesquecível aquela. E citando os filmes, Rio do Lá Norte, Rio 40 graus, e o projeto, Rio do Lá Sul. E aí, tocando um pouquinho nessa questão, pegando até o gancho do Viany, sobre o El Justiceiro. O El Justiceiro seria o fechamento dessa trilogia, ou o senhor não concorda? Não, pode ser, até. E aí, o nosso Luiz, que trabalha com a sua obra desde a graduação. Então, graduação, pós-graduação, mestrado, ele concorda com o Viany, falando sobre o El Justiceiro seria... Seria a Zona Sul, exatamente. Então, a história toda é o pai correndo atrás, a Zona Sul, toda a Zona Sul, que vai conhecendo a realidade na qual o filho estava vivendo. Então, o projeto era esse. Mas eu achei muito chato, depois, ficar muito pesado, essa coisa é muito... Já sabe qual é o fim do filme, não é? Pensa, não sei que comenta uma história dessa. Bom, passado o tempo, eu fiz o Justiceiro, eu acho que o Justiceiro reviu recentemente, que eu vi o filme, lá na inauguração do Festival Universitário. E assim, é o Rio Zona Sul, porque tem todo o humor, tem a jogar, tem os personagens, as relações, e no clima do... bem esse descontraído, só de Zan, Carioca. Muito feliz como moradora da Zona Norte, como uma pessoa que contribui para a educação da Zona Norte, Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com essa recepção do Conselho e do Ataílton, que a gente já se conhece já há um tempão, desde a época da Casa de Cultura. Quero agradecer também a Jornal Extra, que deu uma força para nós, etc., que colocou o banner, ajudou a fazer a nossa divulgação. Gente, muito obrigada pela presença, obrigado pelo prestígio, que vocês deram a nossa primeira mostra de silêncio urbano e do trânsito. O valor de quem mora nessa área toda, que é mais aquele que produz, que entrega a sua força de trabalho para a economia geral, é bem diferente. Então, aqui tem condições de aparecer um movimento que possa incentivar e, digamos, influenciar a produção de filmes, os escritores de cinema, os diretores de cinema, etc., fazer um cinema mais ligado à nossa realidade. Eu acho que o Cineclube tem essa função de levar o espectador, transferir o espectador para trás da câmera. O espectador deixa de ser aquele que vê o cinema com muita mitificação. Então, quando fica sabendo como se faz o filme, essa visão mítica do cinema brasileiro é eliminada. Isso é fundamental para quem queira fazer cinema. O Cineclube, além de ser uma divulgação do conteúdo cultural do cinema, é também o condutor desse caminho, de sair da condição do espectador para passar a condição do criador. Então, eu acho fundamental que o Cineclube permaneça com esse pensamento, com essa ideia. É possível você estar vendo o filme, mas é possível também você fazer filme. É só ir por aqui. Muito obrigado pela aula. Ih, eu sou chato. Não? Eu não reclamei nem o pequinho. Eu acho que ninguém aqui ficou chateado com isso, não. Porra! Valeu, valeu, meu Deus. Bom, por essa homenagem, que estão me escolhendo como uma pessoa pobre de lá, entendeu? Fiquei com luta, sem procurar o crime, sem procurar o tráfico, procurando só com o ideal. Cheguei a ser o cantor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o barilho de 35 anos. Trabalhei em 20 filmes como ator, graças a Léo Superiando Santos. Estou aqui. E hoje, vocês... Obrigado! 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 E não lutar Pra conquistar O que sonhou Fazer por merecer Se iluminar com a luz Que irá o vencedor Pode apelanhar Em créditos não ver... Muito obrigado! Obrigado.